Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra vencer Você Porque ninguém Tava a cara por mim Quem tava a cara por mim A pele está querendo ter De mim O meu coração Vai ficar O meu coração Com uma soledão Que iria pra o teu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você iria mais de vez Você iria mais de vez Assim O meu coração Já está O meu coração Sem nenhum ilusão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você iria mais de vez 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 Quem te divertiu ao meu lado, você iria sentar Você levantar, sentar Você me faz ser feliz Você me faz sentar Assim Obrigado! Cada vez que se acostou, me enseñou 42 Menel Aplausos Aplausos